Levando o março, o Paulo Gabriel Koenig, Caíque Ramos de Marcos Silva Somente 4 pilotos permanecerão na corrida Esse foi o grupo que teve o maior número de pilotos hoje Tive o oitava, vai estar de final, agora sempre pra eles Vai por dentro que dá, vai por dentro que dá Vem trazer a baixa, você me tumbo lá atrás 3, 4, vamos ver a 4ª posição Vai 2 de São José, que está ficando o Gustavo Palmos, alto o cabelo A 4ª colocação está 14, vai passar Evandro Castilho Passou o Evandro Castilho lá de cara, a Guatatuba na 4ª posição Tá na pista, é Vinícius Soler, Caio Camilo, Everton Luiz, Anderson Lima Quem já sai forte é o piloto lá de Goiânia Caio Camilo, ele vem brigando, já entrou por baixo na frente em Goiânia Jacarei Brusque, Anderson Varela, Santa Catarina do Matheus Pobla Também lá de Timbó, vamos ver, somente os 4 primeiros Vem escapar, o piloto de Santa Catarina assumiu, mudou a 2ª posição Caio Camilo foi lá pra trás, quem vendeu o Tom, a 3ª americana Aí vem Caio Camilo, 4ª colocado Vai passar, Caio Camilo na 4ª posição